O pôr é de Juan? O pôr é de... Super, é de Josh? Onde está ele? Entra aqui? O pôr é? O pôr é? Você está amando? 好不好 que você vê falar da tua boca? Tchau, Joshi! Hey Steve, estivette-a para você? Sim! Você é chogra primeiro? Sim! O bate é? Você que o bate é? Um... Which, certo... Das deer no Pop? Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Então, você vai se abrir? O que você está indo? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, mãe. Não, 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 não. Não, 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 não.